Uma outra operação também foi deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Civil. Dessa vez foi conduzida pela... mais uma, né? Pela Polícia Civil. Essa operação foi desencadeada no Hospital Geral de Fortaleza. É isso mesmo. A polícia cumpriu lá seis mandados de busca e apreensão por uma suposta organização criminosa que cobrava taxas de consultas, exames e remédios a pacientes transplantados do Hospital Geral de Fortaleza. É um crime hediondo se isso realmente está acontecendo. Mas vamos ver a matéria? Põe pra mim aqui, ó, na tela. A Operação Ija começou na manhã de hoje. Ela partiu da própria denúncia da direção do hospital que identificou uma suposta situação indevida aqui. Após seis meses de investigação, a Delegacia de Combate à Corrupção identificou supostas taxas indevidas cobradas para pacientes e os seus familiares para marcação de consultas, para o fornecimento de medicamentos, até mesmo para cirurgias. Eles cobravam dinheiro, uma taxa extra para fazer esse tipo de serviço. Os seis mandados de busca e apreensão foram realizados na manhã de hoje aqui no HGF. As investigações, como a gente pôde relatar, vão continuar, até porque a polícia quer saber se esse grupo seria maior. Até o momento, pelo menos cinco pessoas foram identificadas que fazem parte desse grupo que cobrava taxas indevidas. Mas a Polícia Civil quer saber se essa situação acontece além do HGF, se esse tipo de cobrança também acontece em outros hospitais públicos do estado do Ceará. Esse esquema fraudulento, como a gente já informou, a situação é a seguinte, esse grupo trabalha aqui, identificava pacientes que estavam na fila do transplante ou até mesmo que haviam sido transplantados há pouco tempo e cobravam taxas às vezes desorbitantes, valores altos, para as situações do direito do paciente. Mas a investigação, essa operação IJA, deve continuar durante os próximos dias. É, está vendo aí? Coisa feia, não é? Você ter desvio, desvio ou cobrar, não é? Para melhorar atendimento, gerar atendimento ou medicação para pacientes transplantados. Isso é brincadeira, não é? Isso é crime adiondo, isso é maldade, isso é de gente desumana que pratica um ato desse. O hospital público ali é onde tem as pessoas mais carentes e o sofrimento é imenso, não é? Principalmente em quem é transplantado, não é? Paciente de câncer também, não é? Tem esquemas aí de venda de remédio, porque os remédios são caros, são verdadeiros bandidos também. Então não é hierarquia, bandidos do poder público, não é? Não é hierarquia menor, mas são bandidos igual. Obrigado. Obrigado.